Cheguei galera! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta com Stranger Deep, mais um episódio aqui com a nossa parceira Josi também, que tá apreciando esse pôr do sol maravilhoso, essa ilha aqui, né, perdida, estamos perdidos, estamos morando nessa pequena ilha por enquanto, tá, por enquanto, e olha só o sol vindo lá, como é real, realista, mais real que a vida real, tá louco, velho, jogo bonito, e aí Josi, como é que tá indo a vida? Boa, boa? Preciso comer mais, é, perfeito, come pra caramba essa mulher, pensa numa mulher que come, ave maria, olha aqui ó, tem uma comida aqui, olha, tem uma comida aqui na fogueira, pega logo aqui ó, eu tô magrinha, ela tá vendo tudo, velho, posso consertar essa fogueira aqui ó, tô magrinha também, tá magrinha, essa aí é, tá usando cinta, com certeza, as pernas tá boas, tá magrinha, eu vou acender essa fogueira aqui, galera, recebi umas dicas legais, tá, no meu vídeo anterior, uma galera aí que comentou, muito legal, interessante, eu vou testar hoje essas dicas, já agradeço pela dica, é claro, né, obviamente, eu vou tentar fazer hoje, essa dica aí, tá, eu vou, mas precisamos de carne pra fazer, bom, é, mora caçar, pegar uns peixinhos aí, pega uns peixinhos aí pra gente, começar com essa dica legal, que eu vou, tô pegando aqui umas sardinhas, toma cuidado sempre, essa sardinha não, cara, essa sardinha não dá nada de fome, velho, mata fome quase nada, mas é o que tem por enquanto, né, fazer o que? Real do que comer, a ideia é briga, a ideia é briga mesmo, mas é bom que tem muita, eita caramba, tem um peixão não, né, aqui, é bom que tem muita sardinha, né, e é bom que elas dão aqui no rasinho, ó, pronto, eu já peguei, peguei cinco, pra mim já tá bom, já vou tá levando aqui, pra gente fazer o esquema aí, que no nosso parceiro aí, que assiste vídeos, que eu, que eu, que eu não sei o nome dele agora, mas, eu li lá o comentário dele, e eu vou fazer um teste, é o seguinte, galera, pra, é, assar carne, nós, normalmente, usaria um espetinho, né, e colocaria na fogueira, só que aí limita, né, uma comida apenas assando, e aí, teve um carinha que comentou algo muito legal, que nós podemos arrastar a comida pra cima da fogueira, ó, inclusive, se vocês perceberem pelo som, vocês vão ver que ela tá assando mesmo, presta atenção, ó, viu só, a diferença de som, ó, de novo, assando, só que aí tem um porém, né, é difícil colocar aqui, tanta carne aqui em cima, mas, porque a física desse jogo aqui não permite, praticamente, mas com jeitinho, dá pra, ó, ela vai deslizando, aí, a física deixou ela ficar, tem um outro aqui, maravilhoso, eu consigo colocar mais uma, três, consegui colocar três, perfeito, velho, eu acho que eu conseguiria colocar uma quarta no espetinho, deixa eu ver aqui, para ver, para ver, aí, 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 pronto, quatro carnes, muito top, aí, tá assando, perfeito, já temos quatro carnes, isso vai ser ótimo pra gente, e galera, é o seguinte, ó, hoje, ó, hoje, quinto dia sobrevivido, velho, sobrevivendo, tá louco, ó, o que é que nós vamos fazer hoje? Vamos explorar os locais que estão ao redor dessa ilha aqui, tá, que são essas embarcações ali, ó, achou a raia? Cuidado, cuidado, tá, a gente vai pegar, a gente vai lutear esses barcos, porque normalmente tem alguns lutes bem legais para a gente, que vai ajudar, a carne, cadê a carne? Tem uma carne já assada, eu já vou comê-la, pronto, aí, tô com três, e aí, se tu quiser, tu pode até verificar se tem alguma, deixa eu ver, ó, tem uma assada ali, só tu mirar com o mouse que tu consegue pegar ela, ih, rapaz, o tempo fechou, vai chover, vai chover, e agora? É, vai chover, lascou-se, velho, agora lascou-se, não seria tão interessante pra gente, pessoal, ir pra essas embarcações com esse tempo, porque é o seguinte, ó, é muito escuro, e é muito perigoso a gente sair andando no escuro, aí, nadando no escuro sem ver, porque a gente pode acabar pisando numa estrela do mar, se infectando, e aí seria extremamente ruim pra gente nesse momento, tá? O que nós podemos fazer agora é esperar o tempo se acalmar, o tempo abrir, né, pra gente poder ver quando a água estiver bem clarinha, e aí sim a gente pode explorar esses locais ali, ó, tem aquela embarcação ali, que deve ter coisa, tem outras embarcações ali, ó, então tem bastante coisa pra gente poder explorar, inclusive tem até uma palmeira aqui, ó, que eu vou estar levando pra nossa base, isso aqui é bom que eu já farmo pra colocar na água, pra gente poder abastecer. Vai aonde com esse pau, Josi, ó? Eu? Vou com esse pau aqui, velho? Esse pau enorme aqui eu tô... Peraí, tô querendo botar aqui, pronto. Caraca, a Josi vai limpar todos os peixes do oceano, velho, tá bom já, Josi. A Josi pegou todos os peixes do oceano. Peraí que eu tô cortando aqui, ó, é? Esse é bonitinho, ó, abre ele aí. É, é um peixe disco. Aí, Josi, ó, cara, deixa eu ver aí, peraí. Eita, porra, velho, olha isso. Essa mulher mar... Caraca, desse jeito tu vai ficar top, hein, de corpo, tá louco. Ave Maria, mulher tá carregando um tronco nas costas, velho. Uma mulher... Mulher poderosa, maromba, tá louco. Deixa eu ver, eu já recarreguei aqui a água, deixa eu ver minha água como é que tá. É, minha água tá ruizinho. Aí, garoto, tá passando a chuva, perfeito. Deixa eu ver que horas são, ó. 13 horas, vai dar pra gente fazer nosso trabalhinho depois aí. Tá, então eu vou comer essa última aqui e tua vida tá como? Tá bem zona aí? Tô com quatro, quase quatro. Ótimo. Aí, tu vai clarear já. Vou tomar uma água que a gente vai pra ali, a gente não pode... A gente não pode passar fome nem seja pra ali, que o trabalho vai ser pesado, velho. Deixa eu só comer essa comida aqui que já tá pronta. Fechou. Vou colocar o último pedaço aqui e a gente vai lá. Ok? O tempo já vai clarear, a água já vai ficar de boa. Clareou. É agora, hein, Josi? Ó, pessoal. Esse daqui a gente já pegou, né, no capítulo anterior que nós encontramos até uma martelo aí, uma marreta. Vem, Josi, me segue agora aqui. Vem comigo. Equipa aí a tua lança que nós vamos precisar, eu acho, agora, hein. Essas embarcações perdidas aqui, ó, elas são meio que... Às vezes são perigosas, né? Bora entrar na água aqui e aproveitar que tá bem claro. E temos que acelerar porque o tempo passa muito rápido. E se escurecer, meu amigo. Só toma cuidado aqui porque às vezes pode ter cobra, velho. E se ela te tocar... Aí, pronto. Consegui subir, sobe. Vai. Isso. Boa. Ó. Isso aqui já dá pra... É, a gente vai pegar aqui já, ó. Isso aqui é importante pra caramba. Josi, mora pegar isso aqui, logo que ela vai embora. Com o botão direito, Josi. Joga pra lá que elas estão indo embora. O oceano tá levando elas já. Faz o seguinte, Josi, vai lá. Vai pegando ali, ó. E vai levando lá pra base. Beleza. Senão a gente vai acabar perdendo elas. Eu vou jogando pra ti aí, ó. Nossa, o oceano tá levando rapidinho elas. Perigoso aqui, velho. Por quê? Tu pode atirar com o botão esquerdo do mouse, viu, Josi? Nossa, tem que ser rápido, Josi. Peguei uma. Tô com medo de cobra, velho. Tô com medo de cobra. E eu tô com medo de estrela. Mas aproveita que... Aproveita que... Vai lá pegar, vai lá pegar que eu tô jogando. Vai lá. Joguei longe. Vai olhando aí pra baixo aí. Tô com medo de cobra, porque aqui, como é mais fundo, as cobras, elas dão no local mais fundo. Então tem que tomar muito cuidado, velho. Ter mordido por uma cobra agora seria horrível pra gente. E aí, pelo menos conseguimos, ó. Isso, vai jogando aí pra terra. Aí, ó. E aí, a gente consegue organizar depois. Só não pode deixar na água, porque a água, ó, ela leva. Joga aí. Aí, foi? Foi? Tudo ok? Foi. Perfeito. Bora lá. Bora voltar aqui. Tem mais de luz naquele barco lá. Vou equipar aqui uma paradinha. Uma delas tá voltando pra água. Tá, peraí. Tá, vai lá. Eu já vou aqui subir. Eu vou dar uma olhada, ver se não tem cobra aqui. Analisar o terreno. Se tiver, eu já te digo se tá limpo ou não. Cara, tem uma raia enorme aqui, velho. Olha essa raia, maluco. Será que eu não sei se ela faz... Pai nosso, velho. Ai, caraca. Tem um tubarão martelo ali, doido. Velho, ele vem chutado. Será que nós dá conta de matar ele? Vem, Josi. Vem, vem, Josi. Vem rápido, que isso escura. Vocês estão lascados. Vem que horas são. Bora, 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 bora. Três horas, três horas. Bora, a gente tem que pelo menos pegar dois barcos. Vem, é só... Ele tá rodeando, ele tá rodeando a gente. É só entrar... Barulho de terror, sobe, sobe. Aí, pronto. Quando toca o barulho de terror é porque ele tá... Ele tá ao redor da gente. Tá, Josi? Procura aí. Não, eu tô com uma caixa aqui, ó. Isso, pega aí, pega aí que eu vou entrar aqui... Pra pegar o que tem aqui dentro. Cuidado, fica... Presta atenção se o tubarão não tá aí perto, velho. Ó, peguei uma... Tá dizendo que é tocha, Mas acho que é uma lanterna. Peguei aqui mais uma paradinha aqui Que deve ser pra motor, sei lá, pro barco. Pegou a caixa, Josi? Não, não consegui pegar, não. Tá lá em cima. É, ele tá rodeando a gente, doido. Subi, subi, subi. Deixa eu ver o que que é. Nossa, que caixa maravilhosa. Bora voltar? Bora. Calma, dá uma olhada aqui em cima, tu consegue ver ele, ó. Olha lá. Caraca! É um tubarão martelo. É um tubarão martelo e ele é chutado, velho. Mas acho que a gente ainda tá no limite da... No limite, assim, do raso ainda. Ele não consegue vir mais pra cá, não. Agora, se a gente mergulhar pra ali, já era, velho. Calma aí, deixa ele sumir dali. Que a gente dá um pulo. Quando eu pular, tu vem atrás de mim. Deixa ele embora. Agora, nem adianta que isso aí não vai matar ele também. Bora, Josi, vem. Gol, Josi. Pula. Pula e não olha pra trás. Olha só pro fundo e pra frente. Vai pisar aí no... Em algo que não deva. Bora. Fechou, boa. É, eu acho que o tempo não vai... Não sei se vai dar pra gente ir lá na outra. E aí, já vai pegando essas bolinhas aí pra... Ah, tu pode pegar no inventário, droga. Agora que eu vivi esse trabalho, nós fizemos, velho. Bora. Fizemos o trabalho... Mas tudo bem. Foi bom, foi bom, foi bom. O melhor é o achado. Bora, bora indo. Bora organizar essas paradas aqui, a gente pegou. Fechou, garoto. Ó, a gente pode até colocar aqui, ó. A gente pegou mais uma caixa, então, ó. A caixa, a gente vai organizar aqui. Deixa eu organizar ela aqui. Aqui é o homem que arruma a casa. Aê. É, tem que ser organizadinho, velho. Pronto. Fechou, garoto. Cadê o que... Ó, essa primeira que eu peguei. Essa caixa... A primeira caixa, ela pegou... Tia corda. Eu acho que foi essa. Deixa eu ver se foi essa. É, foi essa primeira aí que eu peguei. Muito bom. Perfeito, perfeito. Pessoal. Deixa eu pegar essa corda aqui e colocar nessa última. Aqui, boa. Aí, essa primeira nós podemos colocar as boias. Eu tô colocando. Coloca as tuas aí, Josi, na primeira. Primeira de cima ou de baixo? Não, é de cima. De cima. Coloca na de cima. Pronto, Josi. É, a água escureceu, então, já sabe, né? A gente vai ter que dormir mesmo. Pra outro dia, a gente ir lá nas outras embarcações lá. E aí, a gente vê o que que tem lá. E olha só que interessante, Josi. Olha que interessante. Nunca mais ficar no escuro, velho. Olha isso. Olha. Olha. Que maneiro. Temos luz. Temos, agora temos, velho. Temos comida, água. Tenta e luz. Você deu tão bom. Olha. Não, agora eu tô de boa. Nossa, fica top, hein? Agora sim, ó. Encontrei até um matinho aqui. Pronto. Fechou, Josi. Olha aí. Tem fibra. Tem luz aqui. Traz aí, traz aí. Bora dormir pra gente amanhecer, pra gente poder explorar os outros lá. Pronto. E... Fechou. Aí. Eu espero que amanheça. Não dê tempo sujo, né? Não chova. Porque aí, senão, a água fica muito escura. Tá. A água tá escura. A próxima embarcação que falta explorar é aquela ali, né, Josi? Aquela ali a gente ainda não foi lá, né? Aquela ali que tá ali na frente. Sim. Aquela lá a gente não foi ainda. Mas você vai reabastar se tem água? É, já tem o suficiente quando a gente voltar. Acho que vai ser o suficiente. Estou bem comido. Deixa eu ver. Três? É, tá bom. Estou bem comido. Nós podemos ir lá. Clareou? Fechou. Clareou, Josi. Bora. Let's go. Camão. Agora aqui tem que tomar cuidado, velho. Já tô mergulhando. Tomar cuidado. Eu acho que cuidado, Josi, que por aqui tem outra estrela. Seu nome... Ah, aqui, ó. Outra estrela aqui, ó. Aqui é onde eu tô. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Tá, então... São essas duas. Eu acho que não tem outra. Eu acho, né? Pode ser que tenha a cobra também, né? No caso. O peixinho, o espinho também. Que bichinho é esse aí? Que bichinho é esse aí? Aonde? É atrás de você, aqui, ó. Tartaruga, Josi. Uma tartaruga. Aonde, aonde, aonde? A tartaruga, aonde? Ih, não tá aparecendo pra mim, não. Macadito! Meu, não, velho. Não tá aparecendo pra mim, não. Deu até medo agora. Isso é bizarro, velho. Não, é a tartaruga mesmo. Então, bora, bora. Deixa a tartaruga aí. Deixa ela sobreviver. Pronto, subi. Cuidado pra não morrer afogada aí, Josi. Tá. Estou seguro. Aqui não dá pra abrir, né? Bora ver o que tem pra cá. Embarcação. Ó, pneu. Importante pra caramba. Importantíssimo. Olha aí. Se tu não ver uma tartaruga daquele tamanho, tu não vai ver a copa. Meu Deus. Ainda bem, espero que ela não me pique, velho. Josi, é o seguinte agora. Como é que a gente vai levar? Lute aí, ver se tem alguma coisa. Vai dizendo o que que tem pra me saber. O que que tem? Uma peça de combo frível. O que mais? Não, tem aí? Você tem certeza? Caramba, sexto dia sobrevivido, velho. Cadê? Deixa eu ver. É, não tem mais nada. Tá aqui. Olha que monte de coisa aqui, Josi. Não, pode ficar. Pode ficar. Pode pegar tudo. Oi. Eu achei outra picareta. Boa. Picareta não, né? O martelo, a marreta. Marreta. Isso, marreta de ferro. Tá, tu pegou tudo, né? Bora que a gente não pode perder tempo, sabe? Se escurecer, a gente tá lascado. E os pneus? Os pneus eu tô preocupado. Como levar ele? Ó, eu vou arremessar ele, Josi. Mais longe possível. Bora ver se eu consigo. Aí, joguei até bom. Vou tentar jogar o outro. Mas a minha mão já tá ocupada? É, porque tu tá segurando o motor. Tira ele. Aí, joguei bem. Não tá bem. Ah, tirei, tirei. Bora, Josi. Agora sai daqui. Não tem mais nada pra lutar aqui, não, né? Foi tudinho, né? Cuidado. Cuidado que a estrela tem uma estrela aqui perto. Eu tô vendo uma raia gigante, velho. Ainda bem que ela não ataca. Tu não tá vendo aqui o espinho? Agora eu vi. Azul, azul. Azul não. Roxo, né? Tá, mas passa longe dela. Bora, bora tentar jogar aqui. Cuidado com a outra aí, viu? Com medo dessa estrela que tu não tem nem noção, velho. Aí, jogando. Aí, tu tem que aprender a arremessar, Josi. É bem melhor. Tu tem que levar o mouse de um lado pro outro e apertar o botão de arremessar. Olha aí, joguei pé. Meu Deus, tá escurecendo a água. Olha aqui, quase... Tem uma aqui, ó. Tem uma estrela aqui, ó. Quase eu venho pra cima. Acabei de... Ah, mas eu já passei, eu passei. Caramba, tu quase... Pois é, tu passou pertinho dela. É, mas eu vi ela no... Caramba. Sabe o que eu acho interessante? A gente marcar ela com... Sei lá, com uma... Sei lá, qualquer coisa. Um pau. Né? É interessante. Pra gente não pisar em cima. Cadê tu, Josi? Já peguei todos. Tá aqui, ó. Eram três? Eram três, né? Três. Tá aí. É. Tá aqui já, ó. Beleza. Só organizar um em cima do outro. Ótimo. Pegamos coisas importantes. Guarda lá, Josi, que tu pegou. Guarda lá direitinho. Faz o seguinte, joga aqui pra mim no chão aqui. O que foi que tu pegou? Que aí eu mostro pra galera também. E aí eu organizo também aqui. Para talvez dê tempo de a gente lutear. É, tá 11 horas da manhã, tá? Ótimo. Sinalizador. Perfeito. Parte de um veículo. Olha a marretona. Boa. Aí. Muito bom. É, o clareou. Ó, que legal, Josi. Ó. Treze horas. Dá pra gente ir pra outro. Bora ver se tem outra embarcação. Segue aí. Deixa eu ver como é que tá. Tá, tudo ok, minha vida. Bora lá. Bora ver se tem uma outra embarcação. Essa daqui já foi. Deixa eu pegar o passarinho, Josi. Não, por enquanto não. Bem-vindo aqui. Bora pegar as embarcações. Porque... Pelo que eu analisei agora aí, nós estamos extremamente lascados, Josi. Sério mesmo. Porque... Daqui a pouco a gente vai ter que começar a brigar pela água. É. Daqui a pouco a gente vai estar lascadão de sede. Agora torcer aqui pra gente não... Essa parte aqui é a mais difícil, Josi. Aqui tu tem que ter controle... Controle do seu player. Porque eu acho que aqui vai ter cobra. Ó. Já encontrei aqui, ó. Estrela. Tá ficando à noite, não? Tá ficando à noite, não? Não, não. Tá às treze horas aí. Dá tempo pra gente ir aqui, pelo menos. Tem dois barcos. Só que aquele barco ali... Vem atrás de mim. Aonde eu tô indo, tu vem vindo. É só tu... É só tu me seguir. Só que eu acho que vai ter cobra aqui, velho. Eu falo pra ela vir. Ela sai embora. Vai embora direto. Aqui a gente já veio, né? Tá aberta aqui a porta. Deixa eu ver. Sim, aqui a gente já veio. É, aqui a gente já veio. É, aqui a gente pegou as coisas. É, aqui foi que pegou as coisas. Agora... Tem um porém, Josi. Tem aquela embarcação ali. E eu tô com muito medo, velho. Porque... A gente não vai morrer afogado, não? Não, pra te respirar é só tu ir pra cima. Tu for uma vez pra cima, tu já recupera o teu oxigênio. Josi, não, 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 não. Não vai assim não, Josi. Não vai assim. Eu sugiro tu ficar atrás de mim, Josi. Aqui vai ter cobra. Aqui vai ter cobra e aquele peixinho... Olha ali a cobra. A gente fica aqui uma cobra direita, minha. É uma tartaruga. Sobe, 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 sobe aqui, ó. Vem aqui, sobe aqui. Que eu acho que a cobra não sobe aqui. Eu acho, né? Sobe. Tá, vamos ter muito cuidado aqui. Que que aqui vai ser... Véi, vai ser difícil aqui, Josi. Como é que eu subo aqui, Josi? Não, é pra ficar assim mesmo. Beleza, agora eu vi cobra, véi. Cobra, meu Deus do céu, véi. Vamos. Ó, dá pra gente pegar esses barril aqui, mas só que não vai dar pra levar, véi. Vai ser meio difícil. Tem um buraco aqui, ó. Pode ser que tenha coisa boa aqui dentro, ó. Eu tô indo aqui embaixo, Josi. Só tomar cuidado. Se tu for vir, acho que é melhor nem vir, porque eu... Ó, tô pegando aqui as coisas. Uma caixa. Não vou nem ver o que que tem, só vou... Pegar mesmo. O oxigênio tá indo embora. Tô voltando. Voltei. Cadê tu? Tô aqui. Tá, beleza. Ok. Pronto. Tem esse barril aqui pra gente pegar, só que a gente tá um pouco longe, véi. Será que a gente consegue levar logo? Bora levar logo, bora? Eu e tu? Carregando um, acho que tá. Eu vou soltar eles. Ó. Soltei. Pega com o botão. Eu não sei se a raia ataca, véi. Segura com o botão direito aí nesses coisas aí, Josi. Porque eu vou tentar jogar o mais perto possível da praia ali. Tem que ser rápido. Se não, o mar... Cuidado, é pra cá. Vem pra cá. Nossa, mas é um trabalho do caramba, véi. Só coloca aí na superfície mesmo aí pra gente voltar, porque se ficar escuro, já era, né? Física do jogo é tão real, meu. Aí, pronto. Bora voltar, bora voltar. Tem que aproveitar. Nós vamos ter que ir nessa embarcação que é a mais difícil agora, porque tá mais fundo. E provavelmente vai ter cobra. Bora, Josi. Essa daqui? Olha a cobra. Meu Deus. Olha a cobra. Peraí, calma. Elas não atacam, tá? Mas se tu encostar nela, já era. Se tu quiser, pode vir aqui, ó. Vem por cima. Cuidado com o peixinho e o espinho. Vem aqui por cima e já fica aqui no barco, ó. Isso. Ela tá debaixo de ti, véi. Bora lutar rápido aqui. Sai daqui. Isso aqui vai... Tô com medo de ficar aqui. Isso. Ah, tem boia. Deixa eu ver o que que tem nessa caixa que eu peguei aqui. Beleza. Tu tem espaço aí, não tem, pra pegar a boia? Vou soltar aqui, Josi. Pega aqui, ó. O teu slot. Pega, pega, pega aí. Peraí. Cuidado com o peixinho e o peixinho tá vindo pra perto. Pega, pega rápido. Tem que ser rápido. Pega, não é. Pega, não é. Tem que ser rápido, Josi. Não, não. Vai, vem, 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 vem. Já peguei, vai, vem. Tu pegou a caixa que tava aqui? Sim, peguei. Tem loot aqui dentro ainda. Deixa eu ver o que que tem aqui. Boa, peguei couro. Barreta. Peguei tudo já. Fechou. Cuidado, tem uma cobra rodeando a gente aqui. Tô vendo ela. Meu Deus, Josi. Cobra. Levanta, 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 levanta até respirar. Me segue, Josi. Bora, bora embora. Daqui já foi, já lutamos tudo, eu acho. Segue. O mais perigoso é o peixinho. O peixinho com o espinho que é... Às vezes ele vem pra cima um pouco. Eles não atacam, mas às vezes estão caminhando ali e aí acaba te tocando. Fechou, garoto. É, a cobra, ela não soa agressiva, mas tem que tomar cuidado só de não tocar nela. Às vezes tu tá andando, né? Às vezes tu tá fugindo de algo. Cara, mas pegamos muita coisa. Já pode até adiantar, pegando aqui, trazendo esse barril pra cá. Pra deixar junto com os outros que a gente tem. Fechou, garoto. Cara, nós estamos com bastante barril agora. Três aqui com mais três. Seis. Já temos bastante boia. Vai ser perfeito pra fazer o barco. Pegou... Ah, pegou aquela caixa. Joga aí, joga aí. Deixa eu ver o que tem nela. Eu peguei couro, velho. Bota a minha aqui, ó. Tá vazia. Sério? Não tinha nada nela? Não, as coisas dela estão comigo. Vai, vai jogando. As coisas dela. Foi só isso? Só o motor? Não. Não, tem mais. É só corda. Corda? Só uma corda que vem? Quando for assim, tu não tira não, Jô. Deixa eu deixar no barril, no barril já, na caixa. Na caixa. É, porque ela serve como um slot, né? Pra ti. Tem um barril aqui ainda, eu tô levando pra ir. E nossa situação tá ficando complicada. A gente tá ficando sem recursos. É. A verdade não é sem água, a gente tá ficando sem as folhas de palmeira. Pra poder filtrar a água, né? E até escureceu. Cadê a nossa lanterna? Lanterna, lanterna, lanterna. Cadê a minha lanterna? Que eu tinha deixado aqui, aqui. Aê, garoto. Tonto, sem medo do escuro. Muito bom, cara. Coletamos muita coisa, mas eu acredito que nós temos que começar a se preparar pra ir pra outras ilhas, pessoal. Porque se a gente vai acabar, a gente vai acabar ficando sem água. Foi mais um dia que nós exploramos. Acho que agora exploramos totalmente ao redor da nossa ilha. Acredito que não tenha mais nada que nós possamos pegar nessa ilha aqui, de bom assim. E agora é partir pra outra, mesmo. Explorar e ir seguindo o jogo. Espero que vocês tenham curtido mais esse episódio de Stronger Deep, galera. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de seguir nosso canal na Twitch também, tá? Jojo Amortal. E até a próxima. Tchau. Valeu.